No mês da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio, uma ação do dia D e de valorização da vida foi organizada na Praça Nauro Machado, no centro de São Luís. Rodas de conversa e esclarecimentos sobre depressão e atendimentos básicos de saúde foram oferecidos à população. A reportagem é de Anderson Mota. No trânsito, quando surge essa cor, a gente já sabe, é sinal de cuidado e atenção. Exatamente esse é o objetivo do Setembro Amarelo, mês dedicado à campanha de prevenção do suicídio no Brasil. Existente desde 2014, o projeto vem realizando ações como essas aqui na Praça Nauro Machado, onde o objetivo não é falar sobre morte, mas sim sobre a valorização da vida. Agora um adolescente me perguntou, por que só em setembro? E a verdade é que a gente está aqui para levantar essa bandeira neste mês, mas a gente precisa falar sobre isso de janeiro a janeiro. Então a gente precisa fazer, promover ações no nosso cotidiano de valorização da vida. A ação social foi organizada pelo Ministério Público do Maranhão, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Essa atividade é muito importante, porque ela é uma atividade de prevenção da automutilação e do suicídio. Nesse momento, nós estamos fazendo uma sensibilização de toda a sociedade maranhense com relação à importância, à relevância desse tema, e também apresentando aqui os espaços de atendimento, onde as pessoas podem procurar ajuda no caso de apresentarem algum tipo de adoecimento psíquico. De acordo com o titular da Delegacia de Costumes de São Luís, o número de suicídios registrados na capital diminuiu em relação ao ano passado. São números que devem ser trabalhados, e o que a gente quer conscientizar essas pessoas é que o suicídio tem jeito. A pessoa, a família, quando vê qualquer sinal que a pessoa realmente pode ver a cometer um ato desse, é procurar os especialistas para que eles possam ser orientados e evite que esse mal venha a se concretizar. Durante o evento, foram realizadas rodas de conversas com jovens e adolescentes. Como tema, a necessidade de superar o tabu quando se fala do assunto. É um tema que tem que ser tratado com responsabilidade, com seriedade. Precisamos conversar sobre automutilação, sobre suicídio, acabar com aquela ideia de que se não pode falar. Você tem sim que conversar, porque a prevenção é muito importante, ela salva vidas. Valéria participou de uma das rodas. Para ela, é importante falar que sempre há motivos para seguir. É que muitas das vezes as pessoas passam por determinada dificuldade e acham que naquele momento a vida acabou. Elas pensam em desistir, pensam que tudo desaba entre elas, só que não precisa desistir, não existe vitória se luta, como eu falei. Ela também compõe músicas e escreve poesias para ajudar quem está passando por momentos difíceis. Há momentos em nossas vidas que pensamos que tudo é mar de rosas, mas vem as malévolas frias e sombrias e as tempestades rigorosas. Há momentos em que paramos para refletir e pensar, esquecemos de ser feliz e até mesmo de sonhar. Mas todos os dias temos que ser igual aquele pequeno aprendiz, que com sua linda frase diz, o bom da vida é ser feliz. Esse é o objetivo do setembro amarelo. Uma pausa para cuidar da saúde emocional e depois aguardar o sinal verde para prosseguir. A carteira estudantil digital começará a ser emitida no mês de dezembro e estará disponível nas lojas Google Play e Apple Store. Com o documento, os estudantes vão poder pagar meia entrada em shows, cinema, teatro e outros eventos culturais. O prazo de 90 dias para a emissão da carteira começou a contar na última segunda-feira, dia 9, com a publicação da medida provisória no Diário Oficial da União, que dispõe sobre o pagamento de meia entrada. O estudante com idade igual ou superior a 18 anos e o responsável legal pelo aluno menor de idade responderão pelas informações declaradas e estarão sujeitos às sanções civis, penais e administrativas previstas em lei em hipótese de fraude. De acordo com a medida provisória, a nova carteira estudantil física tem validade de um ano e a digital valerá enquanto o aluno permanecer matriculado em estabelecimento que forneça os níveis e as modalidades de educação e ensino. O documento perderá a validade quando o estudante se desvincular do estabelecimento. Genética, má alimentação, sedentarismo ou uma combinação desses fatores pode produzir um quadro de obesidade infantil. Para saber um pouco mais sobre os principais problemas causados pelo aumento de peso em crianças, vamos assistir a reportagem de Alessandra Medina. Biscoitos, chocolate e refrigerante. Esses são alguns alimentos presentes na vida de muitas crianças. Mas em excesso, alimentos desse tipo podem levar a um problema que a OMS, Organização Mundial da Saúde, considera como um dos mais graves do século, a obesidade. Em uma pesquisa feita em 200 países, a OMS constatou que 9,4% das meninas e 12,7% dos meninos de até 5 anos sofrem com a obesidade. E tudo isso é por uma questão de escolhas alimentares. A obesidade é uma doença multifatorial, que tem diversos fatores. Tanto na questão genética, de o pai, a mãe ser gordinho e trazer aquilo para aquela criança, como também principalmente a questão da má alimentação e da falta da prática de atividade física. Os pais precisam ficar atentos. A pediatra Ana Carolina explica que a longo prazo, a criança obesa pode desenvolver outras doenças graves. Primeiro, o autoestima, a criança vai ter dificuldade de se aceitar, transtornos na escola, bullying. E o principal, que vai ser, tem mais chance de ser um adulto obeso. Em 36% dos adultos obesos foram crianças que eram obesas. Então, o principal também, doenças crônico-degenerativas, que é a pressão alta, o diabetes, a hipertensão, problemas osteoarticulares. Então, tudo isso a obesidade favorece. Cuidado com a alimentação é essencial. A pediatra recomenda que o açúcar só seja adicionado na alimentação da criança depois dos dois anos. É preciso evitar alimentos multiprocessados e incentivar a criança a fazer exercícios físicos. A edição de hoje do Jornal da Manhã termina aqui. Para participar do nosso telejornal, mande a sua sugestão para o e-mail pautasjornaldamanhã.br ou ligue para o telefone 3272-9100. E se você perdeu alguma reportagem, acesse o canal da TV Universitária no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. Um bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho